Você sabia que no Brasil cerca de 279 mil bebês nascem prematuros todos os anos? Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Aqui em Contagem, na região metropolitana, um projeto acompanha esses recém-nascidos. Atendimento que pode mudar o desenvolvimento e o futuro das crianças. O pequeno Javi tem só dois meses de vida e já foi acolhido pelo projeto Acompanhamento de Bebês. Do Centro de Atendimento e Inclusão Social, o CAIS de Contagem. Ele nasceu com 29 semanas. O local oferece ajuda aos pais de bebês prematuros, além de uma série de serviços, até os três anos de vida da criança assistida. O Javi ficou 53 dias internado no CTI. Então a gente vem para casa, cada coisa nova que aparece, a gente fica naquela. Será que é normal do bebê? Será que é por conta da prematuridade? Lá vai ter físio, fono, ter todos esses médicos profissionais para auxiliar a gente, assim, faz toda a diferença. Este projeto do CAIS foi usado para a base de uma pesquisa inédita, apoiada pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Foram quatro anos de estudos, com mais de 380 crianças assistidas. E o que nós descobrimos é que naqueles que passavam pelo AB, os que chegaram mais cedo, essa taxa de sucesso, que é essa de diminuir os sinais de risco, era de 85%. Enquanto aqueles que chegavam depois, ela baixava quase para a metade. A Organização Mundial de Saúde afirma que 15 milhões de bebês no mundo nascem todos os anos antes do tempo. O Brasil está em décimo lugar no ranking de prematuridade, registrando cerca de 279 mil partos prematuros, que resulta na segunda causa de morte de crianças com menos de 5 anos, perdendo apenas para a pneumonia. Se a gente consegue diminuir o tempo de atendimento, olha, pensa o quanto que para o poder público economiza. Uma criança que vai chegar para o atendimento, eu estou falando um ano e meio, dois, tarde, mas elas chegam com seis. Então, se a gente consegue pegar antes, logo que saiu da UTI, como vocês viram aqui, nós temos uma chance muito maior desse bebê que passou pela gente ter uma vida mais próxima do normal, vou chamar assim. Então, se a gente consegue pegar antes, logo que saiu da UTI, como vocês viram aqui.